Jornal da Guará, oferecimento Potiguar, parceria com você. Olá, muito boa noite. Hoje, 25 de novembro, por conta do jogo transmitido pela TV Cultura, não tivemos hoje o programa Os Analistas. Temos uma edição mais curta do Jornal da Guará. Veja os destaques. Gaeco, do Ministério Público, põe servidores da cidade de Imperatriz sob investigação de licenças ambientais. Gaeco, do Ministério Público, põe servidores da cidade de Imperatriz sob investigação de licenças ambientais. CPI dos transportes instaurada na Câmara de Vereadores de São Luís. E ainda, 13º salário e seus direitos enquanto trabalhador. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. Hoje, o Gaeco, Grupo de Combate a Organizações Criminosas do Ministério Público, realizou uma operação na cidade de Imperatriz para apurar irregularidades em licenças ambientais. Batizada de DIC, a operação cumpriu ordens de busca e apreensão de bens na sede de empresas, bem como na residência de pessoas envolvidas na prática de crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa, prevacaricação, além de possível organização criminosa de crimes contra o meio ambiente. Também foram autorizados o sequestro e a indisponibilidade de bens dos investigados. Já que falamos em investigação, seguimos atualizando o nosso telespectador a respeito do sistema de transporte público de São Luís. A CPI na Câmara dos Vereadores foi instaurada. Agora fica a questão de como vai se dar o trabalho de apuração, já que o recesso parlamentar já acontece no próximo mês. João Carvalho tem detalhes. Depois de muita expectativa, foi instalada a CPI do transporte público em São Luís. Ela foi oficialmente informada através do diário oficial do município, autorizada pelo presidente da casa, Osmar Filho. Um dos autores do pedido, o vereador Francisco Carvalho, integra a equipe da CPI. Eu estou justamente com ele. O vereador, o senhor fez o primeiro pedido. Os objetivos diretos do seu pedido, qual foi no que diz respeito a toda essa questão envolvendo o transporte público de São Luís? Para você instalar uma CPI, você tem que ter o prazo determinado e o fato determinado. Qual o prazo que nós estabelecemos? 60 dias. Teria que ter 11 assinaturas, um terço de vereadores. Nós tivemos um terço de assinaturas no nosso requerimento. E o fato determinado é analisar a licitação e analisar o contrato entre as empresas de transporte coletivo e a Prefeitura de São Luís. Nós vamos analisar isso para ver se houve alguma irregularidade. E com isso, se nós constatarmos alguma irregularidade, que os empresários deixaram de cumprir algum item do contrato, nós vamos dar oportunidade do prefeito fazer uma nova licitação e trazer empresas de qualidade que possam prestar um serviço de qualidade para a população de São Luís. Nós já vimos aí empresas com os pneus carecas, um pneu estourou, uma senhora teve problema nas pernas, hoje está na cadeira de roda. Nós estamos vendo o transporte coletivo na zona rural de São Luís, muitos deles a porta caindo. Vamos chamar o que a gente reunir e achar quem deva ser convocado para prestar os seus esclarecimentos. A empresa de transporte coletivo, a empresa dos condutores de transporte coletivo, o Ministério Público. Nós vamos pedir a colaboração de todos para que vá depor. Nós estamos aguardando, tão somente, o presidente convocar essa reunião dos cinco, dos cinco vereadores, para a gente eleger o presidente da comissão. Em previsão de quando podem ser iniciados os trabalhos? Na hora que o presidente convocar, até hoje, se ele convocar, nós, com certeza, nós cinco estaremos lá, porque o propósito de nós cinco não é caça às bruxas. Nós vamos tentar resolver o problema de transporte coletivo para melhorar o transporte coletivo da população de São Luís. Agradecemos, então, o vereador Francisco Carvalho, que, como falei anteriormente, integra a equipe da CPI do transporte público aqui em São Luís. João Carvalho, para o Jornal da Guará. Ainda com informações da Câmara Municipal, foi aprovado pela CASO o projeto de lei apresentado pela Prefeitura, que propõe tornar gratuitas as tarifas do sistema de transporte coletivo de São Luís, benefício indicado a pessoas desempregadas durante a pandemia. A previsão é que o serviço já seja oferecido nas próximas semanas. O cartão cidadão, que é uma proposta da Prefeitura, foi encaminhada e aprovada pela Câmara Municipal de São Luís. E agora aguarda a sanção do prefeito Eduardo Braide. O cartão vai oferecer passagens de graça para quem perdeu o emprego durante a pandemia de coronavírus. O cadastro será feito através de um site, que ainda terá o endereço divulgado. E só podem se inscrever quem não está recebendo o seguro-desemprego. O cartão é destinado às pessoas desempregadas que não estão recebendo o seguro-desemprego. Os pré-requisitos vão ser pessoas que residem na nossa cidade, na cidade de São Luís, e justamente que não estejam recebendo ainda o seguro-desemprego. Vai ser comprovado, as pessoas vão acessar o meio eletrônico num site que vai ser divulgado nos próximos dias. Com esse projeto, a ideia é beneficiar cerca de 20 mil pessoas, que por mês terão 20 passagens gratuitas. O cartão cidadão terá validade de 90 dias, mas poderá ser prorrogado, isso se houver a necessidade. Inicialmente, o programa é idealizado para durar 90 dias, mas que pode ser prorrogado, conforme vai ser baixado, portaria e decreto regulamentando o programa. O Jornal da Guará, em edição mais curta hoje, segue para o intervalo. Na volta, vamos destacar o 13º salário e os seus direitos. Voltamos e com destaque para um assunto bastante aguardado pelo trabalhador, o 13º salário. Isso mesmo, empregadores têm que negociar com funcionários e seguir aí com os prazos. A primeira parcela pode ser depositada até o dia 30 de novembro. Novembro está acabando e o empregador tem poucos dias para pagar a primeira parcela do 13º salário. O benefício também é chamado de gratificação natalina. A cada mês trabalhado, o empregado tem direito à fração desse salário. Ou seja, se você trabalhou os 12 meses durante um ano, você recebe ao final seu salário, também conhecido como o 13º salário, que é tão comum, é gratificação natalina também. O décimo também pode ser pago de uma vez. O que não pode é o trabalhador ficar sem receber. O legislador deu essa opção do 13º salário, ele ser pago de forma antecipada. Ou seja, o empregador tem pela lei até o dia 20 de dezembro para fazer o pagamento do 13º salário. Sendo que alguns empregadores, para não sobrecarregar o volume de pagamento no final do ano, eles podem fazer antecipação. E essa antecipação do 13º, ela pode ser a primeira parcela, pode ser e deve ser paga, se for paga antecipadamente, até o dia 30 de novembro. Vale a observação que essa antecipação, ela deve ser no mínimo até 50% do valor que o empregado teria direito a receber. Não pode ser inferior a isso. A gratificação tem o mesmo valor do salário normal, mas só recebe o valor total quem trabalhou o ano todo. Deve ser um trabalhador devidamente legalizado, com carteira assinada, seja ele trabalhador urbano ou rural, desde que esteja ali com a carteira assinada, recebendo o salário certinho. E, eventualmente, aquele trabalhador que não tiver a carteira assinada ou foi demitido sem justa causa, também pode procurar seu advogado e requerer aí, dentro das demandas trabalhistas, o direito que ele assiste, que é o recebimento do 13º, aquele trabalhador que foi demitido sem justa causa. Rapidamente agora, falando sobre o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, considerado uma prévia da inflação oficial, teve uma alta de 1,17% em novembro. Essa foi a maior variação para o mês de novembro desde 2002, quando o índice registrado foi de 2,08%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 9,57% e, em 12 meses, de 10,73%. Os produtos que puxaram esta alta foram a gasolina, transporte por aplicativo, vestuário, artigos de residência, habitação, saúde, também entrou na lista e, além de outros itens, temos a alimentação e a educação. Hoje, São Luís sediou o encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. O evento aborda temáticas do Judiciário que, ao final, vão compor uma carta deste encontro. Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça de todo o Brasil que vieram até São Luís para discutir o aprimoramento dos serviços judiciais e extrajudiciais. A presença do juiz, ela continua sendo importante, a presença do Estado é fundamental e ela se faz através do juiz, mas hoje é amparado nesses recursos da tecnologia. Portanto, é isso que a gente vai ver aqui. De que forma a gente pode, agora, com o retorno presencial das atividades, trazer para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, tudo o que a tecnologia trouxe de avanço para a prestação de serviço. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça Maria Tereza de Assis e Reinaldo Soares da Fonseca participaram do evento, onde foram agraciados com uma condecoração. O principal assunto do encontro é a digitalização, o uso das novas tecnologias no aprimoramento dos trabalhos do Judiciário, onde todas as partes podem dar passos à frente no andamento de um processo. Durante toda esta quinta-feira, os Corregedores Gerais de Justiça dos Tribunais de todo o país participaram de plenárias, mesas redondas, exposições, onde questões voltadas às novas tecnologias foram apresentadas e discutidas. Na manhã desta sexta-feira, eles voltam a participar de atividades parecidas. Já pela tarde, tem uma reunião entre eles, onde, ao final, será elaborada uma carta sobre o principal tema do encontro. A tecnologia ajuda o Judiciário a avançar, a evoluir. Vai fazer o processo em papel se tornar uma lembrança saudosista, principalmente para quem se acostumou com o trabalho assim. Como pesquisador, eu adoro manejar um processo físico. Até para o futuro da memória do Judiciário vai fazer muita falta. Mas nós temos que nos submetermos à evolução dos tempos e não há outra alternativa se não abraçar esse avanço da tecnologia. Bom, essas foram as nossas informações de hoje, numa edição bem mais rápida. Mas amanhã a gente está de volta, 18h45, aqui na tela da TV Guarata. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri